Oi, gente! Tudo bom com você? Oi, gente! Olha só! Tô aqui pra contar pra vocês como é que foi o meu primeiro dia de Fashion Week. Hoje meu dia começou cedo. Quer dizer, meio dia. Acordei no shopping, escolhi uma saia pra mim, um sapato e uma bolsa, porque eu precisava ir na... Fashion Week! A primeira Fashion Week. Tô super empolgada. Tô indo agora pro desfile da Juliana Jabur. Diz que promete que a Fernanda Lima vai desfilar. Então, tô super ansiosa. Eu nunca fui na Fashion Week, né, gente? Tô louca pra dar umas badaladas por lá. Vamos ver como é que vai ser isso. Vem comigo. Pra gente aproveitar esse dia. Vem comigo. 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 Eu consigo mostrar meu roupinha para vocês. A minha bunda da Shoulder, a minha saída forever, a minha bolsa é da Shoulder, e o meu batom tem sete batons em uma vez, sete batons. Prime Prime, aquele da Jeffree Star. Daí é assim ó, esse batom é uma mistura daquele Blue Velvet da Jeffree Star, não sei o que, é Jeffree alguma coisa. Tem da Lime Crime, o Pansy, tem o Heroine, tem um pouco do meu lançamento que é o rosa que eu vou lançar aqui também. Então é tudo isso, tá? Vamos aí que eu vou, acho que lá no lounge da Glamour pra mostrar pra vocês. Música E o outro lado é que vai dar um monte de gente. Tem jovem esse lugar. Tem gente. 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 Música 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 Ai meus pés, ai meus pés da pena, é chuim, tá doendo? Música 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 E não esquece de clicar em gostei pra mim, se inscrever no meu canal, isso é importante. Que que mais, amor? É comentar. Vai comentar se tu não gostou. Se tu gostou ou se tu não gostou, não fica a comentar. Pode comentar. Pode comentar. Não pode não. Não pode não ficar violando energia no meu canal. Se gostou, comenta, pode comentar. Se tu não gostou, guardo pra ti, engole o comentário. Não, tô brincando. Obrigado, Peter, que eu nunca vi. Tá, meu amor. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá do lado. Aonde, né? Vai tá do lado. É esse lado. É esse lado. Então, meus redes sociais vão estar aqui, Facebook, Instagram, Twitter e tudo. Snaps. Quantos documentos? O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? E os próximos vídeos vão estar onde? Os próximos vídeos vão estar por aqui. Por aqui. Por aqui. Vai ter algum lugar aqui, ó. Por aqui. E aí Tchau, tchau.